E eu converso agora com a professora Marisa Belcoelho Guedes da UFMG. Professora, você falou muito de monitoramento e diagnóstico. Qual que é a importância desse monitoramento para a prevenção da circovirose nos rebanhos brasileiros? O monitoramento vai te dar subsídio para saber realmente se o que você está usando como medida de prevenção e controle, que na maioria das granjas seria vacinação, está sendo eficaz. Você consegue ver como está a circulação de vírus, como está a titulação de anticorpos que correlaciona com a imunidade desses animais. Então, tem uma importância muito grande continuar com esse monitoramento, mesmo não tendo mais a doença clínica no rebanho. E na sua opinião com essa nova vacina, com esse novo genótipo, no 2B, você acha que... Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que vai diminuir bastante? Você acha que pode chegar a erradicar com o desenvolvimento dessas novas vacinas? Erradicar, eu acho que é uma palavra que não combina com a circovirose, é uma doença que veio para ficar pelas características do vírus, né? Ele ser o bico, né? Essa alta prevalência, altamente resistente no ambiente. Então, a probabilidade de erradicar a infecção, pelo menos, né? A doença, provavelmente, a gente já está vendo as consequências da vacinação, que é diminuindo a casuística de sinais clínicos. Mas o vírus ainda vai continuar circulando por um bom tempo, no meu ponto de vista, né? Dadas essas características. O fato de ser um novo genótipo, né? Compondo aí o antígeno dessa vacina, é interessante porque o que a gente está vendo no campo é uma mudança no padrão dos genótipos que são prevalentes, né? As vacinas que são comercialmente disponíveis no Brasil, anteriores a essa nova vacina, né? Do lançamento de hoje, são do genótipo 2A. E essa agora, no genótipo 2B, reflete o que a gente tinha aí de genótipo circulante em maior prevalência no final aí da década de 2000, né? Início da década de 2010, 2011. Só que a gente está vendo que hoje também já novos genótipos estão aparecendo. Então, é uma vacina que eu acho que tem uma importância grande, vem agregar, mas ela vai ajudar no combate e na prevenção da doença, mas aí a erradicação ainda, eu acho que não vai ser possível. Você chegou a comentar também do PCV3, né? Que é uma nova variação do vírus aí. O que que já se sabe dessa nova variação dele? Então, o PCV3, né? A professora Belardo e a professora Tânia abordaram bastante. A gente tem cada vez mais aumentado aí o número de publicações sobre o diagnóstico desse novo vírus. É uma nova espécie, é diferente, né? Até geneticamente bem distante do PCV2. Mas a gente ainda não sabe qual que é o real papel desse PCV3 na patogenia, a importância causando doença nos suínos. A gente tem relatos aí que pode causar sintomatologia, né? De doença cardíaca, problema reprodutivo, né? Alguns trabalhos aqui do Brasil já, né? Identificaram o vírus, inclusive do professor Abelardo. E a gente tem trabalhos mostrando em soro de porcas, que tem histórico de problema reprodutivo. Só que não foi feito um diagnóstico diferencial para outras causas de problema reprodutivo. Então, como uma doença e um vírus recentemente descobertos, a gente ainda está no início aí da história para entender o papel dele, né? Qual que é a importância como um agente patogênico dentro da sua unicultura. Muito obrigada, professora. TV Gessuli no lançamento da vacina SafeSui.